Ah, calma. É bem naquela porta ali, ó. Meu Deus, parece que tem alguém lá dentro. Deixa eu ver o que tem nessa porta. Tá trancada. Não tá abrindo! Como assim? Meu Deus do céu, calma. Vamos ter que pular. Amor, tudo bem? Tudo. O que você tá fazendo? Tô mexendo no celular. Mexendo no celular? Por que você não tá dormindo agora, é essa hora da manhã? Porque eu tô com sono. Da manhã não, né? Da noite. Olha, você falou dormir, abre a boca. É, tá com sono. Que horas são agora, meu bem? São... Dia 2. 2 e 47. 2 e 47 da manhã? Sim. Tem um cachorro, inclusive, bem que latino ele fora, né? Tá, ele tá aqui, tá. É, acho que ele escutou a gente falando. Deixa eu te falar. Tô com um desafio pra gente fazer. Quero ver se você toca. O desafio é o seguinte. Eu vi na internet algumas pessoas meio que indo até o porão de suas casas às 3 da manhã. Claro que eu vi isso fora do Brasil, né? Vi desafios desses fora do Brasil, nos Estados Unidos e tudo mais. Só que eu lembrei que aqui onde a gente tá, tem porão também. Entendeu? Aqui. Porque pra quem não sabe, eu não estou em casa, tá, gente? Eu tô na casa dos meus pais e tudo mais. E aqui tem porão também. O que você acha da gente ir lá e ver essas coisas estranhas que acontecem? Que isso, amor? Não. Eu não quero, meu bem. Olha como eu tô confortável aqui, tranquilo. Eu tô metendo no meu celular. Amor, é rápido. A gente vai. Vai ver se acontece essas coisas bizarras às 3 da manhã e volta. Mas a gente já sabe que acontecem coisas bizarras. A gente ainda não sabe. A gente vai saber se a gente for. Você sempre fala isso, depois você fica com medo. Deixa eu te falar. Eu topo a gente ir lá e tirar a prova viva de que nada acontece às 3 da manhã. A gente tem que mostrar que isso é uma mentira. E se acontecer? Acontecer o quê? O que pode acontecer? Tudo. Nada, meu bem. Não pode acontecer nada. Não, amor. Ele é muito escuro. Tudo bem, mas a gente vai com luz. Vai dar pra ver tudo. Pode ficar tranquila. Topa aí comigo? Não sei por que eu invento. Não deixa eu ir sozinho, não, por favor. Vamos lá, então? Vamos, né? Rapidão. Só pra ver o que acontece. Vamos em silêncio, porque tá todo mundo dormindo, tá? Meus pais estão tudo dormindo aqui em casa. Meu irmão, tá todo mundo dormindo. Então vamos em silêncio pra não acordar. Os vizinhos todos também. Rapaziada, é o seguinte, chegamos aqui, tá? Onde desce para o porão. Tô aqui na garagem primeiro, mas vamos descer pro porão. Achei essa luz também, ó. Que eu acho que pode ser bem legal. Deu pra ver que é uma luz? Deu, deu bem. É bem legal porque aí dá pra gente ir mostrando direitinho onde é que são as coisas. Sim. Vem, rapaziada. Já é. Aqui. A gente já tá entrando pra área do porão. Pode entrar. Ai, aqui é meio difícil. Eu vou fechar essa porta. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, meu bem. Olha só, pra começo de conversa, temos esse local aqui, ó. Que é aqui dentro. Ai, meu Deus. A luz tá falhando. É esse lugar, tá vendo? É tipo um lugar onde armazena algumas coisas mesmo do porão. Então vamos continuar. Olha só, meu bem. Mostra aí. Aqui é a escada pro porão. Olha lá, galera. E aí, meu bem. Tá com medo? Tô com muito medo, meu bem. Você põe a gente ver. Olha atrás você. Ai, que susto. Calma, calma. Olha isso. Mostra lá dentro. Dá pra ver lá no fundo? Fundo, fundo, não. Mano, que da hora. Caramba. Mas é da hora? É um negócio meio assustador. Nossa, falou, olha atrás do seu. Eu assustei. Não, relaxa, relaxa. Eu confesso pra vocês que eu tô meio assustado. É meio? Ó, eu já não senti nada de estranho. Você tá sentindo o voo de estranho? Não sei. Eu tô apreensiva. Vem, vem. Tem que abaixar, galera, pra entrar. Abaixa aí, cuidado. Ai, meu Deus do céu. Mano, olha esse porão. Olha isso, rapaziada. Eu não sei se tá dando pra vocês verem alguma coisa, mas olha isso. Isso é o porão. Bizarro, bizarro, bizarro. Eu não quero descer, não. Vem, meu bem. Mas eu não quero, meu bem. Você não quer descer por quê? Eu tô com medo. Não, relaxa, vem. Vem comigo. Você prefere ficar aí sozinha enquanto eu vou pro porão? Mas eu tô com medo, que eu tô com medo. E se eu fosse assim, eu ficaria com medo. Que estranho. Ai. Eu vi alguma coisa mexendo lá no fundo. Às vezes, não sei, foi alguma sombra, alguma coisa. Calma, vamos descer aqui. Ai, meu bem, eu tô com medo. Relaxa, meu bem. Vamos lá, vamos andando devagar, rapaziada. Porque aqui vocês sabem como é que é, né? Eu já vim aqui outras vezes, inclusive... Ai. Alguém se mexeu ali. Aonde? Ali, meu bem. Você tá falando sério? Eu tô sério, eu quero ir embora, meu bem. Você tá falando sério? Aonde? Lá no fundo? Lá? Sim. Meu bem, não tem nada lá no fundo. Lá, pra lá pro fundo, né? Que você tá falando? Ai, meu bem, eu não vou falar em força. Ai, amor, não assustou assim, não. Às vezes, foi impressão sua. Vamos continuar. Eu tenho certeza. Você viu alguma coisa? Ah, alguma coisa mexeu ali. Acho que foi um vulto. Não, meu bem, calma, calma. Não vamos nos precipitar agora também. Aqui, gente, é tudo de chão assim, ó. Tá vendo? Meio terra, tá vendo? Meio velho, algumas coisas velhas. Tem muita coisa velha. Olha o tanto de garrafa que tem aqui. Isso aqui, ó, é onde armazenam garrafas, entendeu? Pra reciclagem. A gente, inclusive, aqui no meu prédio, meus pais e tudo mais, eles fazem muito isso. Eles pegam, às vezes, garrafas, né? Que a gente usa e tudo mais de refrigerante. Dos vizinhos também, a gente armazena pra reciclagem. Isso é interessante. Meu bem, o que é isso aqui? Hã? O que é isso aqui? É um buraco, amor. É um buraco, inclusive, bem bizarro. Tipo assim, bem bizarro. Não sei. Tem cano, tem uns negócios aí. E atrás aqui dessas madeiras? Deixa eu pisar aqui pra ver o que tem aqui atrás. Meu Deus. É muita madeira. Eu tô com medo. Vamos lá, onde você falou que veio alguma coisa mexendo? Não quero, meu bem, vai embora. Vamos lá, só pra ver. Eu não queria tá fazendo isso, velho. Relaxa. Opa. Você escutou? Escutou. O que que foi isso? Ai, a luz tá falhando. Olha isso, a luz tá falhando. Vocês não estão conseguindo ver? Ah, parou de falhar. Mas ela fica falhando. Tá, calma. Pera. Você ouviu um barulho de lá, não foi? Não foi barulho, foi uma coisa mexendo. Foi alguma coisa mexendo? Mas como é que você viu no escuro? A sua lanterna tava pra cá e tava iluminando um pouco. Entendi. Vamos lá, vamos lá ver. Parece ser alguma coisa naquela porta. Olha isso, rapaziada. Vocês tão vendo que tem uma porta aqui? Olha. Que isso? Vai encostar sem querer. Meu Deus, amor. Que susto, velho. Calma. Ai, que susto, pelo amor de Deus. Pois é. Nossa, não faz isso, amor. Sério, aqui é bem bizarro de noite. Bem bizarro. Ainda mais nessa hora da manhã. Três horas da manhã. Quem que são os loucos que ficam fazendo isso? Você, meu bem. Você que fica inventando moda. Vamos olhar logo esse trem. Tá. Tá. Calma. É bem naquela porta ali, ó. Você tá vendo que tem um buraco nela? É um buraco ou é uma madeira? Meu Deus, parece que tem alguém lá dentro. Ai, meu bem. Não, não. Acho que não é não. Acho que é só sombra. Tem essa porta também, mas essa porta fica fechada. Ali tem algumas coisas. Aqui tem uma espécie de muro, como se tivesse alguma coisa aqui dentro. Você tá percebendo? Sim. O que será que tem ali? Calma, eu vou tentar colocar a câmera. Vocês tão vendo, galera? Vocês viram alguma coisa? Eu não consigo ver nada, não. Ali é muito alto. Só a câmera que viu depois da filmagem é que eu vou ver. Se vocês tiverem visto alguma coisa, rapaziada, comenta aí, viu? Na moral. Enfim. Deixa eu ver o que tem nessa porta. Tá trancada. O que é isso? O que foi isso? Foi ali, ó. Foi pra lá, amor. Foi pra lá. Onde você vai? Eu vou embora. Você tá indo embora? Foi pra lá. Foi pra lá, rapaziada. Eu vou embora também. Nossa senhora. Corre, amor. Corre, corre, corre. Espera, espera aí. Pelo amor de Deus. Não tá abrindo. Não tá abrindo. Como assim? Meu Deus do céu, calma. Vamos ter que pular. Não, vamos ter que pular. Pular, meu bem. Vem cá, tem um negócio que dá pra gente pular. Eu não vou pular. Vem aqui, vai dar de boa. Ai, sério. Vem. A gente vai ter que passar por cima da abertura do porão. E passar pra aquele lado de lá e depois pular aquele murinho ali. Eu não quero pular, meu bem. Tá preparada? Vamos ter que pular, amor. Vamos ter que pular. Eu quero fora daqui, já é isso. Calma, eu vou primeiro. Não, você quer me deixar? Eu vou primeiro, calma. Eu vou primeiro e eu te busco depois. Calma. Põe o pé aqui e sobe aqui. Ai, subi. Dá a mão. Meu bem, eu não vou dar conta. Me dá a mão, pisa aí. Eu piso aqui ou aqui? Isso, qualquer lugar. E aí você vai vir direto. Tá, mas você me segura assim. Quando você vier, você me avisa. A gente vai falar 3, 2, 1 e você vem direto. Tá, 3, 2, 1. 3, 2, 1, vem. Pronto. Caraca. Conseguiu. Agora pula aí, ó. Como que eu vou pular, meu bem? Eu não vou conseguir. Vai, vai, vai. Ai, mano, eu ouvi um buraco ali, véi. Ai, pisei no negócio aqui também. Que bizarro, mano, que bizarro. Vai, meu bem, vai. Vai. Isso. Agora segura a câmera pra mim. Ai, ai. Ai, vem, vem, amor. Vambora, vambora daqui, pelo amor de Deus. Rapaziada, a gente acabou de sair do porão, tá? Mano, eu não sei o que foi aquilo que a gente ouviu. Às vezes, amor, foi, sei lá, uma espécie de rato. Alguma coisa, porque lá é só coisa velha. Não, vai, tinha alguma coisa ali. Não, amor, ali é tudo coisa velha. Tudo coisa velha. Às vezes foi um rato e a gente ficou com medo à toa. Rapaziada, eu vou finalizar isso por aqui. Vou respirar e vou tentar assistir o vídeo pra ver se eu consigo ver alguma coisa. Se vocês conseguirem ver alguma coisa também no vídeo, comenta aí embaixo, tá? Comenta muito, pra eu conseguir ver direitinho. É isso, vamos subir, meu bem. Melhor a gente sair daqui logo. É isso, vamos subir, meu bem. 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 É isso, vamos subir. É isso, vamos subir. É isso, vamos subir. É isso, vamos subir.